E falando em carnaval, a gente mostra agora como estão os preparativos da Escola de Samba União Recreativa de Cachoeira do Campo. A escola foi fundada em setembro de 2014 pelo idealizador Márcio Sávio Bretas e um grupo de amigos. As cores da União Recreativa de Cachoeira do Campo são laranja e branco. O tema este ano será Minas Gerais. É um tema legal porque você pode contar um pouco da nossa própria história, principalmente Cachoeira do Campo, Ouro Preto, que é uma história, a história de Minas Gerais, o cenário é todo lá. Então nós vamos mostrar coisas da arte mineira, falar da música mineira, falar da geografia mineira. Os integrantes ensaiam em Cachoeira do Campo todos os sábados. A gente ensaia a tarde toda e estamos pegando aí, a pegada vai ser boa. A escola será a primeira a desfilar na Praça Tiradentes no dia 4 de março, às 8 horas da noite. Existe uma rivalidade entre as escolas, mas é uma rivalidade sadia, né? Uma rivalidade que faz a disputa ficar, assim, ela arde, mas ela faz a escola evoluir também. Todas as escolas, cada uma quer fazer um pouquinho melhor e isso aí é ótimo para o desfile total. Então ganhando ou perdendo, o carnaval é que ganha, a cidade é que ganha, o nosso estado e tudo. Isso aí acontece em todos os carnavais. Essa rivalidade é muito importante, mas é uma rivalidade sadia.